Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Wadi, a gente está no vídeo formativo, a gente está aí no cartão ultravioleta do Nubank, esse é o cartão black da Nubank, e andaram me perguntando e até ontem, mais uma vez, um rapaz me perguntou, ele disse, olha o Wadi, eu tenho um cartão plátino do Nubank e estou há muito tempo, há mais de três meses, esperando minha análise para outra violeta, que é este cartão aqui de metal black, eu disse, rapaz, ele disse, eu vou desistir, se um dia ele me aprovar e mandar o cartão para mim, eu cancelo e troco pelo meu outro, eu já estou sem paciência, aí eu sei que as pessoas ficam sem paciência, ficam abusadas com essa situação de não receber o seu cartão, mas assim, o que é que acontece? Imagine vocês que o Nubank com mais de 70 milhões de clientes, é muito cliente, 70 milhões é muito cliente, tanto pessoas novas abrindo contas, vários problemas sendo resolvidos, é um banco para essa clientela todinha, que é o banco maior do Brasil, maior do que os bancos físicos, porque é a carteira de cliente deles, que é maior do que a carteira de cliente de todos os bancos aqui, esses bancos tradicionais, que tem agência, então, é muita gente para analisar, porque quando você entra na lista de desejos, eles vão pegar teus dados, eles vão verificar se está tudo direitinho na tua conta, se teu cartão está sempre pago direitinho, eles vão também observar se tu está sujo ou não, no SPC e no Serasa, porque se tu estiver sujo, aí não passa, mas essa análise não é assim, tipo assim, uma análise de crédito, é, eles vão dar uma olhadinha, mas eles não vão fazer uma análise de crédito novamente, porque tu já tem o cartão de crédito, tá? Quem está na lista já tem o cartão de crédito, é só mais uma verificação para ver como é que o cliente está, se o cliente pode ter o cartão ultravioleta. Eu já fiz vários vídeos do cartão ultravioleta no meu canal, tem um monte de vídeos, desde o unboxing a todas as partes que foram necessárias sobre esse cartão. Aí então, imaginando a gente com tanto cliente assim, o Nubank não consegue fazer as análises tão rápido, tem muita gente fazendo análise com eles, para eles, né? Mas a lista é muito grande, imagina a quantidade de pessoas que não está nessa lista de desejos para migrar para o cartão black de metal, ultravioleta. Tem muita gente, desde o começo, já foi um tempo, o meu já está com mais de cinco meses, já seis meses, que o meu foi lá no comecinho, eu tive até sorte que eles me chamaram rápido. Eu diria que foi sorte, né? De ter sido chamado rápido mesmo. Mas eu digo a vocês, tenham paciência, né? Continue aguardando, porque vai sair. Você não fica sem a resposta. Quando eles pegarem o seu perfil, que é verificar e aprovar, eles mandam para você um e-push no seu celular e mandam para você e-mails dizendo que você foi aprovar e convidado para ser ultravioleta, que é o cartão black do Nubank. Você só vai pagar R$ 49,90 na manutenção do cartão. Um cartão black é R$ 99,00 ou chegando até R$ 149,00 por mês. O do Nubank é só R$ 49,90. Foi uma forma fácil de fazer. Eles não exigem de você uma renda, que você tenha uma renda acima de R$ 20.000,00. Eles não exigem isso. Eles não exigem que você tenha um investimento para você ter o cartão black do Nubank ultravioleta. Então, qualquer pessoa pode ter o cartão black ultravioleta do Nubank. Você teve o cartãozinho de crédito lá com R$ 300,00, com R$ 500,00, com R$ 1.000, com R$ 2.000, com R$ 3.000,00. E a pessoa que falou comigo me disse que tem um limite muito bom. Tem um cartão plátino com limite muito bom. Mas a questão não foi nem o limite, nem o cartão da pessoa. A questão é realmente isso que eu estou dizendo. É muita gente para ser analisada. Então, é bom que vocês que estejam nessa lista de espera tenham paciência. Porque é mesmo assim demorado. Antes era. Imagina quando eu estava começando. É agora que tem um monte de vídeo do cartão ultravioleta do Nubank, né? Que agora tem um monte de vídeo no YouTube desse cartão. Então, a tendência é a lista aumentar, né? Aí essa lista vai realmente aumentando. É simplesmente assim. É a lista muito grande. Mas tenham paciência. Continue se inscrevendo na lista de desejo. E espere que a qualquer momento o seu perfil é chamado. E você não fica sem ser avisado, não, tá? Você será avisado. Todo mundo é avisado por e-mail, tá? Nem se preocupe que você vai ter o resultado do seu cartão ultravioleta. Eles fizeram esse cartão para todo o público. Pronto. Meu vídeo é esse. Esse é o aviso que eu tenho para dar para vocês. Ah, e o cashback dele. Rende 200% CDI. É incrível. Essas funções entram no aplicativo porque não tinha lá. E a conta como rende. Se você manter dinheiro na sua conta, você também consegue diminuir a sua anuidade. Mais de 60% da minha anuidade eu ganho com a minha renda do meu dinheiro que rende. 100% CDI lá da minha conta, aí rende. E eu praticamente pago menos da metade da anuidade do meu cartão. Porque eu pago com o que rende meu dinheiro. Então é isso que eu digo a vocês. É bem interessante, tá? Não é ruim. Não é ruim. É muito interessante. Quem tiver vontade não desista. E quem quer também entrar na lista, entre na lista. É show de bola. E você vai ter o cartão que você deseja. Que é o cartão ultravioleta do Nubank. O cartão é maravilhoso, tá? Realmente é um produto que o Nubank lançou. Que ele está de parabéns. Então é isso aí. Eu encerro aqui o vídeo. E digo a vocês, tenha paciência. Quem tiver vontade, entre na lista. É a forma mais econômica de você ter um cartão black. Sem muita exigência. Aí tem os outros. Tem o do Inter também, que é bom também. Só que o Glamour, realmente o Glamour, é em cima do cartão do Nubank. Todos os outros black, as joias, são ótimos. Tudo black igual o do Nubank. Só que o Nubank tem o Glamour. É o cartão de metal. É bonito o cartão. Tem o cashback diferenciado, que é incrível. E é assim. Ele é muito almejado, porque o Nubank, por ser o principal banco digital do Brasil, claro que já ter o roxinho antigo de plástico já era uma coisa especial. Quem tem um cartão de crédito esnobava. Imagina você ter o cartão de metal black. Aí já é, ultrapassa os desejos, né? Então ter o cartão black do Nubank é muito especial. Eu mesmo pago meus 49 satisfeitíssimo. Nem cara feia eu faço. Eu nunca vou deixar meu cartão black ultravioleta do Nubank. Era o que eu mais queria. Fiquei muito feliz de ter recebido. Queria demais. Tudo que ele me oferece. Eu estou muito satisfeito. A minha experiência com esse cartão está incrível. Eu já gostava do meu cartão roxinho, normal de plástico. Já gostava da minha conta. Gostava de tudo como era. Depois que eu mudei para o Nubank Ultravioleta, recebi um aumento de limite. Isso foi uma coisa que aconteceu. Não passou um mês. Eles me deram um novo aumento. Nunca aumentava. Passei mais de sete anos com o Nubank. Nunca aumentou o meu limite. Depois do meu Nubank Ultravioleta, aumentou o limite do meu cartão. Joia, 10. Adorei. E eu não pedi nada, tá? Aumentou naturalmente. E eu passei a usar mais, né? Porque eu usava menos, assim, porque eu tenho outros. Eu usava menos. Mas depois que eu mudei para o Ultravioleta, aí eu me empolguei e passei a usar mais o cartão, né? Passei a usar mais a conta, mais o cartão. Porque o funcionamento da conta, do cartão, lá do Nubank é muito bom. Tudo isso funciona muito bem, com muita perfeição, tá? Então, quem quiser e está na lista, não desiste. E quem tem vontade, entre, porque realmente vale a pena a imagem, tá? É sério mesmo. Eu juro a vocês, eu não estaria fazendo vídeo desse se não valesse a pena. Por isso que eu disse ao rapaz. Rapaz, tenha paciência que você vai ter a resposta. É porque é muita gente, realmente, para passar por análise. Eu passei com o meu cartão do Inter, Black. Eu passei 58 dias num erro, não recebi. Aí depois, que eu já tinha reclamado com eles as quatro vezes, aí que eu vim conseguir fazer o processo e recebo do meu irmão, o Takamil. Quando o Black do meu irmão do Inter chegar, eu faço um unboxing. Mas lá no Inter demorou muito, já o do BTG, foi rapidinho. Dez dias, eu pedi o cartão, recebi o cartão, já estou usando. Muito bom, né? Ter essa experiência, mas para mim, de todos os cartões, em beleza, no conteúdo. O do Nubank, ele bota todos os cartões aqui do Brasil no bolso, em beleza, no estojo. O cartão realmente é muito diferenciado, é um cartão frio, pesado, bonito. Quando você saca ele para pagar alguma coisa, etc., as pessoas olham logo assim. Nossa, que cartão bonito, porque realmente o bichinho é chique, design interessantíssimo, futurista. É o luxo mesmo, você ter esse cartão é um luxo. Quem tem é que sabe. Apesar do Inter ter sala VIP ilimitada, long-key. O do Nubank é só duas, mas todas as outras funções do Mastercard Supreende, ele tem. Inclusive, o cashback dele é show de bola, porque o cashback dele é em dinheiro. E esse cashback dele rende 100% o CDI. E eu acompanho o meu lá e fica rendendo realmente muito joia mesmo. Todo dia está rendendo o cashback do cartão. Quanto mais você compra, mais você ganha. Isso podendo você levar esse cashback para pagar até a anuidade do cartão. Porque se você souber usar seu cartão e trabalhar com ele, a sua anuidade termina ficando até de graça. Vai depender muito de você, do seu uso e de como você faz. Algumas pessoas dão informações que eu vejo assim. Aí eu digo, meu Deus, como é que a pessoa dá uma informação dessa? Está errado. Mas também a gente sabe que pela competição muito grande, de muita gente fazendo vídeo de cartão, etc. Aí às vezes a pessoa não tem um vídeo para fazer, inventa uma coisa, inventa uma história e faz aquela polêmica. Mas não é bem assim não, tá? Tem formas de você ganhar. Tanto com o que você ganha lá no seu dinheiro na conta do Nubank parado, aplicado. Que fica rendendo 100% CDI. Isso mesmo acontece no U-Bank, acontece no original. Deixa eu ver mais que banco acontece. Original U-Bank, Nubank e Mercado Pago. E agora também está no Santander, tá? Porque no Santander também fica rendendo 100% CDI. E antes o dinheiro na conta corrente ficava parado, né? Não rendia. E esse fato do dinheiro ficar rendendo, o seu dinheiro que esteja na conta corrente, não importa quanto seja. Dependendo do valor, se você tem um valor bom, vai ganhar um bom rendimento. E depende do valor, né? Para você ter esse rendimento. Eu não tenho tanto dinheiro assim, mas o que eu tenho, eu ganho alguma coisa e já dá para pagar as anuidades. Já muito bom. Então é isso que eu digo a vocês. Tem muita vantagem. E essa parte do rendimento do seu dinheiro parado, não é o cashback de 200% que rende CDI do Nubank, tá? Porque ele tem uma areazinha só para o cashback. E lá, toda vez que você passa o cartão, você vai ganhando dinheiro. E vai ficando lá. Só que o dinheiro que você vai ganhando não fica parado. Ele fica rendendo 200% CDI. Isso é um diferencial que nenhum outro cartão tem, tá? Então quer dizer o quê? Quanto mais você compra com o seu cartão ultravioleta, que é esse cartão de metal Nubank, mais você ganha cashback em dinheiro e espécie. Então, se você vai ficar usando muito o seu cartão Nubank ultravioleta, praticamente você não paga nesses R$ 49,90. Nem precisa se preocupar com isso. Porque o que ele vai render em cashback, vai, show de bola. Tchau, tchau. Um abraço. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar essa compra e ser feliz. Moderninha de mate com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional de 4G. Moderninha X também, PagFone também são 7 máquinas. Eu deixo o link aí do Mercado PagSeguro.com, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional de 4G. A máquina será sua. Compra que você não se arrepende. E obrigado a todo mundo que compra as máquinas no meu perfil. Eu também peço que você se inscreva no canal. Embaixo do vídeo tem a palavrinha inscreva-se. Você clica nela, inscreva-se. Aí aparece três sininhos. Você clica no sininho e depois veja os comerciais. Porque se você gosta do meu canal, gosta das minhas informações, quando você vê os vídeos do canal, você ajuda o canal. E eu peço muito essa ajuda a vocês. E digo a vocês, será que vale a pena ter o Nubank Ultravioleta? Estou quase seis meses com ele. Rapaz, é tudo de bom. Jamais quero deixar desistir do meu cartão ultravioleta. Ele vai estar sempre aqui comigo. Eu nunca vou deixar de ter este cartão ultravioleta, tá? Então é isso aí. Tchau, tchau, comenta e vamos em frente. Coisas vai acontecendo. Um abraço a todos. E conta aí o que vocês acham. Quem tem o cartão ultravioleta, o que vocês acham? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.